A polícia militar apreendeu aproximadamente 150 quilos de drogas e prendeu dois homens de 27 e 41 anos. A apreensão foi registrada na noite dessa terça-feira na rua João Vicente Santos, no bairro Limoeira, em Patinga. Roberto Tomás está aqui de volta para falar dessa trem. Quantidade de drogas, 150 quilos, hein, Tomás? Ô Nico, essa apreensão aí teve também a participação do Disque Denúncia, as pessoas que fazem, através da ligação do 181, informam a qualquer tipo de movimentação estranha no seu bairro e não foi diferente lá no bairro Limoeira, na rua João Vicente dos Santos, onde a polícia militar recebeu as informações e passou a monitorar duas pessoas, um homem de 27 e outro de 41 anos. E segundo informações, ele iria receber, esse maior, esse de 41 anos, iria receber um carregamento de drogas e aí a polícia aproveitou a oportunidade para dar o bote perfeito. Foram 142 barras de maconha, totalizando aí quase 150 quilos da droga e também porções de cocaína. Dois tablets foram apreendidos e também dois celulares e mais 407 reais em dinheiro. Depois que eles fizeram essa apreensão toda e contabilizaram a droga, nós também conseguimos uma sonora e ouvimos o tenente João Gabriel, que deu outros detalhes sobre essa ocorrência. Os militares do Tático Morro, 14º Batalhão, recebem informações de que havia chegado no bairro Limoeira, um carregamento de entorpecentes para um traficante local conhecido no meio policial de Alcunha, Cochim. Diante dos fatos, foi deflagrada a operação policial no bairro, logrando êxito na apreensão de grande quantidade de entorpecentes. Foram apreendidas 142 barras de maconha, além de três porções de cocaína e duas de crack, totalizando cerca de 150 quilos de maconha e praticamente um quilo de crack e um quilo de cocaína. Os dois autores presos são conhecidos no meio policial, possuem passagens tanto pelos crimes de tráfico de drogas, quanto posse ilegal de arma de fogo. Os materiais foram arrecadados, recolhidos e, junto aos dois autores presos, encaminhados à delegacia de polícia civil para que fossem desenvolvidos procedimentos de polícia judiciária. Está aí, então, o trabalho da Polícia Militar, que sempre faz aquele... A informação repassa o disco de denúncia, sempre a pedido, para que a população entre em contato e não precise se identificar no momento em que dá qualquer tipo de dica, através do disco de denúncia 181, que é totalmente sigiloso. É, está aí, Tomás, repercutindo a operação no bairro Limoeira, em Patinga, que retirou de circulação essa quantidade aí, 150 quilos de drogas. Obrigado, Tomás, daqui a pouco ele volta.